Portugal perdeu neste domingo uma das principais figuras da Revolução dos Escravos. Otelo Saraiva de Carvalho morreu aos 84 anos no Hospital Militar em Lisboa, onde estava internado há duas semanas. Na reação à morte do militar e capitão de Abril, o Presidente da República destacou a importância capital de Otelo na Revolução. Marcelo Rebelo de Sousa lembrou o protagonista Cimeiro num momento decisivo da história contemporânea portuguesa. O primeiro-ministro, António Costa, honrou a memória de um dos símbolos do 25 de Abril, elogiando a capacidade estratégica, a dedicação e a generosidade determinantes para a Revolução dos Escravos, sem derramamento de sangue. Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho nasceu em agosto de 1936 em Moçambique e teve uma carreira militar desde os anos 60. Foi o coordenador operacional da Ação Militar do Movimento das Forças Armadas durante a Revolução. Para a ativista política Isabel do Carmo, com o desaparecimento de Otelo, acaba uma época e uma utopia em Portugal.